Como colorir um degradê uniforme sem pontinhos brancos e ainda por cima usando o lápis escolar da Faber-Castell? E fala aí rapaziada, de bom com vocês? De hoje eu estou aqui trazendo novamente aquele quadro, atendendo o pedido dos inscritos. Para quem não se recorda desse quadro, eu tinha feito o primeiro vídeo pintando o uniforme com o pedido de um inscrito que falou que tinha dificuldade de coloração e tal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto